E aí pessoal do canal tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês, vou apresentar essa placa portátil modelo de 200 watts. Essa placa pode chegar aí a mais de 1,80m quando aberta em 4 partes de placa solar monocristalina 22% de eficiência. Esse pacote aqui para você ter uma ideia pesa 4.7kg e nós vamos mostrar para vocês e apresentar todas as características dessa super placa portátil. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do salve com a galera, assistindo aí nossa galeria de vídeo aulas e gostando aí das nossas aulas sobre montagem e manutenção de sistema solar off grid e muito mais. Taca o like, taca taca taca, taca o like após a vinheta, vamos abrir esse produto e mostrar para vocês as características técnicas dessa placa portátil modelo de 200 watts. Vamos conferir? Vejam pessoal, essa é a placa portátil aí, modelo de 200 watts da marca Kroak, modelo KSP06. Vamos agora fazer um box aqui da placa. 4,7kg o pesozinho dessa embalagem. Vamos deitar ela aqui, porque a bichinha não é brincadeira não, é grande. Essa placa aí foi enviada pela Banggood para que a gente pudesse apresentar aqui para vocês no canal. Vamos ver aqui o conteúdo da embalagem, produtos aí da Kroak sempre com uma boa qualidade. Vamos dizer, pesada, bem pesadinha essa placa. Vamos tirar ela da caixa aqui e vamos, veja, com proteção aqui para fazer a viagem bem protegida. Também no embalagem plástica aqui. Vamos tirar agora dessa embalagem. Já retirada aqui da embalagem plástica, temos aí um manual que acompanha a placa com suas características. Essa placa fechada, ela tem aí aproximadamente 50cm por 41,5cm. E ela aberta, vocês vão conferir, ela chega a 1,80m por 50,5cm. Vamos abrir essa placa aqui. Essa placa não. Peso pesado. Faz um eco. Estamos aqui numa garagem, mas olha o tamanho dessa placa. 1,80m por 50cm. Vamos deixar ela armada. Ela vem aí com os pés, para você deixar ela sempre armada e inclinada, veja. Já vem aí para você deixar ela inclinada para pegar a cola. Só puxar aqui esse velcro e aí você já tem uma estrutura aí, os pésinhos, para deixar ela inclinada. Vamos montar ela aqui para vocês. Vejam pessoal, ela montada aqui, em comparação com o tamanho da caixa dela. Como eu mostrei, aqueles pésinhos que vem nele, a gente monta aqui fácil e ela fica dessa forma. Você pode montar aí, mantendo uma inclinação, para poder pegar o máximo aí de captação solar. Montar em vários ambientes, utilizando essa estrutura de suporte que vem na própria placa. E aí vamos abrir a central aqui para ver as conexões disponíveis aqui nessa placa. Temos lógico, as saídas USB-C, USB e a saída normal aí de tensão direto do chicote aí da placa. Vamos conferir. A traseira aqui da placa, nós temos aqui, essa bolsa aqui com zíper, onde nós temos aí vários cabos que acompanham. Vejam pessoal, tiramos os cabinhos aí de dentro da bolsinha que vem. Temos aí um cabo para ligar aqui direto na central. Essa saída aqui, com esse plug para ligar direto aí em um notebook. Temos saída USB-C e saída USB-C comum, 3.0 e a normal, 2.0. Temos aí a conexão direta, o chicotezinho que a gente falou, que pega aí a tensão direta da placa. Veja que também temos esse cabo aqui para conectar direto aí em uma bateria. Saindo aqui da saída direta através do conector, utilizando garras de jacaré. E temos aí esses terminais aí de fixação, que a gente pode pendurar essa placa para ter um melhor aproveitamento. Uma coisa importante aí que o fabricante já avisa, esse modelo aqui é o modelo 200 watts. Isso considerando a corrente e a tensão dela em aberto. Que seria aí a tensão em aberto 24.75 volts e a corrente em aberto ou corrente de curto 8.34. Que você multiplicando um pelo outro, daria aí um pico de 200 watts. Porém, a tensão em circuito fechado já cai para 19.8, que é a tensão aí que a gente utiliza para alimentar notebooks. E a corrente aí em circuito fechado, em torno de 7.58. Se você multiplicar um pelo outro em circuito fechado, vai ter efetivamente picos fechados de 150 watts. Nessa placa portátil de 4 painéis. Você olhando aí, 1,80 por 50 centímetros. Em circuito fechado, dando picos aí de 150 watts. Em aberto, utilizando a corrente de curto circuito. O fabricante já deixa aí explicado que isso é em 200 watts de pico, circuito aberto. Não é fechado, em torno de 150 watts pico. Essas aí são as características principais dessa placa Croak, modelo de 200 watts. A KSP-06, placa de mais de 1,80 por 50 centímetros de comprimento. Mais uma visão dessa placa. Placa muito grande, 50 centímetros, mais de 1,80 metros. Com todos os acessórios, olha o tamanho da caixa dela. Cabe para ligar direto aí um notebook, manual, fixação. Outro cabinho aqui, que a gente liga aqui, direto na central. Veja que ela tem aí seu sistema de montagem de inclinação, com os pezinhos para deixar ela inclinada. Saídas USB, USB-C. Temos aí a saída para terminar o carro de jacaré. E a gente vai fazer um segundo vídeo, o vídeo teste dela, para testar a potência real dessa placa com o MPPT. Agora estamos apenas apresentando aí para vocês. E uma pergunta. Tarcísio, essa placa seria ideal para utilizar como? O pessoal aí tem um motorhome, já tem uma quantidade de placas instaladas em cima, não tem mais como instalar mais placas. Vai dar aquela parada que dá uma complementação na carga. Tem aí uma placa portátil, adicional para fazer uma complementação de carga, pessoal que faz camping aí. E que quer uma praticidade, que quer uma geração de energia portátil, onde possa fechar e levar para qualquer lugar. Uma pasta aqui fechada, fica em torno de 50 cm por 41,5 cm, mais ou menos. Uma pastinha aí, que você pode levar para qualquer lugar que você for. Em breve, vamos trazer aí o vídeo 2 com o teste de potência dessa placa. Chegou, 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 meu povo! É o momento aí do salvo, um dos seus primeiros do vídeo anterior, garantir o seu salvo aqui. Mas antes quero mostrar para vocês, vou deixar passando aqui as fotos, a foto do ganhador do sorteio aí do chapéu de couro. Os membros do canal participaram aí de um sorteio, quando o vencedor ganhou e recebeu em casa gratuitamente aí o chapéu de couro autografado aqui pelo canal. Nosso amigo e membro, Ivonei Santos, foi o ganhador. E aí as fotos do nosso amigo, mandou as fotos, vamos ver aí, do nosso amigo e de toda a família, filhinhos, esposa. Muito legal mesmo, parabéns ao amigo Ivonei, a esposa, filhinho aí, que estão usando o chapéu de couro. Se você quer participar aí de sorteio no canal, vai na área de membros, vá lá, se inscreva como membro, participe. Um picolé por mês, acho que R$ 7,99, para ajudar o canal, para trazer aí conteúdos para vocês. Parabéns aí aos amigos. E também recebemos recentemente a sugestão do amigo Tarcísio, porque na área de membro, você não cria um grupo do WhatsApp para responder perguntas e tudo. Estamos pensando nisso, em criar outra categoria de membro, com esse grupo de WhatsApp, porque tem que ter um maior tempo para estar respondendo aí as perguntas. A gente está aqui numa correria, tem que trabalhar o dia todo, chegar para gravar o vídeo, e às vezes a gente não está conseguindo nem responder aquelas perguntas. Hoje eu vejo muita pergunta de dimensionamento, ah, está sendo dimensionamento personalizado, individuais. É impossível a gente aqui no canal, chega e tem 50 perguntas de dimensionamento, se eu for passar a noite respondendo, calculando dimensionamento individual para responder no comentário, eu não vou dar conta, não vou fazer mais nada da vida. Então eu tenho que ler as perguntas do amigo e fazer um vídeo, uma vídeo-aula, onde eu possa responder inúmeras perguntas sobre dimensionamento no vídeo, na aula. O intuito é que assista a aula e os amigos digam, ah, isso aqui eu perguntei a Tarcísio e ele respondeu aí. A resposta está aqui nesse vídeo, o intuito é esse. Então vamos ver agora quem foi os amigos que garantiram o seu salve. Nossos amigos aqui, Lúcia e JJ, estou de Salgada, aqui em Sérgio, grande abraço aos amigos. Nosso amigo Antônio Beloni, de Fortaleza, no Ceará, grande abraço, garantiu o salve. Nosso amigo José Santana, de Saperral, no Mato Russo, também aqui, chegam, garantindo. Nosso amigo Sérgio Ladeari Cremes, com Dona também, acaba bom o membro do canal, garantiu o seu salve. Nosso amigo Sérgio Ferreira, na vitrima, opção Gonçalo do Rio de Janeiro, sempre garantindo o salve. Vai participando no Ferro de um Vídeo, grande abraço, amigos. Quem mais? Nosso amigo Jorge Gilberto, do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, foram os amigos que garantiram o salve, porque chegaram rapidinho no vídeo passado, com o sininho ativado, que disseram, Tarcísio, quero meu salve. Deixado, cidade e estado. Quem quiser deixar seu recado para namorada, esposa, pinhinhos e tudo mais, chega lá. Seis primeiros, vem enquanto tem os retardatários, mas não deixa não. Nesse vídeo aqui, vamos ver, hoje quem for o Seis Primeiro, passa aí, agora no próximo vídeo que a gente vai gravar. Um abraço.